Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então pessoal, iniciando aqui mais um vídeo do nosso canalzinho, né? Espero que vocês gostem aí do outro lado. Se vocês gostou, deixa seu clique aí, compartilha pra ajudar o canalzinho a crescer. Gente, aqui agora eu vou compartilhar com vocês, vou fazer um molinho de chocolate aqui rapidinho, já vai dar 9 horas da manhã, eu já tô adiantando o arroz, e aí eu vou fazer um molinho de chocolate aqui rapidinho pro lanche da tarde, já pra ficar pronto, né? Pro lanche da tarde. Hoje eu não tô muito animada não, não sei, acordei um pouco desanimada. E aí eu vou fazer esse molinho rapidinho, vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem aí, gente. Não esqueça de deixar o clique aí, compartilhar, pra ajudar esse canalzinho humilde da Simone Souza a chegar às 4 mil horas, né? Quer dizer, tá faltando 800 e alguma coisa, horas, pra poder, pra mim, monetizar meu canalzinho, pra chegar às 4 mil horas. Que Deus possa vir realizar o meu sonho de eu monetizar o meu canalzinho, né, gente? E é isso, pessoal. Vou compartilhar com vocês a receitinha desse bolinho, aquele bolinho simplesinho mesmo. Mas eu já vou fazer pra deixar pronto pro lanche da tarde, né? Porque eu não tenho pão aqui, tenho biscoito, mas às vezes é bom ter um bolinho pronto, né? Pra gente tomar aquele cafezinho, principalmente em casa que tem criança. Realmente tem que ter alguma coisa pra comer, um bolo, biscoito. Tem biscoito, tem biscoito de doce, tem biscoito de sal, mas aí o bolo também ajuda bastante, né? A outra tá ali brincando, ó, lá no cantinho, ó. Não sei se tá dando pra ver. Neném? Aí ela aqui no cantinho, gente, brincando, fazendo bagunça. E aí eu vou aproveitar que ela tá entertida ali com os negocinhos da Emily brincando, mas não é nada perigoso, não. E aí eu vou correr e vou fazer, gente, esse bolinho rapidinho. Vou compartilhar com vocês, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já até adiantei aqui. Ó, aqui, ó, eu já coloquei, ó, é, três ovos, um copo de açúcar e meio copo de óleo. Eu já tô até batendo já, ó, só que resolvi gravar pra você. Aí eu tô batendo, ó, na dentro da parte do bolo, assim, ó, pra misturar bem mesmo. Eu gosto de fazer isso, gente, eu gosto de fazer esse tipo de bolo, assim, rapidinho, eu gosto de fazer na mão. E aí eu vou colocar aqui um copo de leite, ó. Vou tá colocando aqui um copo de leite, ó. Um copo, gente, aquele bolo mesmo bem rápido. Eu gosto dessas receitinhas bem rápido mesmo. Porque não encapalha a gente, né? A gente faz de rapidinho ali. E aí a criança não fica sem lanche também, né? Aí, gente, já coloquei o ovo, já coloquei o leite, já coloquei açúcar, já coloquei o óleo. Aí aqui, agora, eu vou colocando o trigo até dar ponto, né, gente? Aqueles poros mesmo, meio malucão que a gente faz, assim, meio sem medida, meio sem receita. E no final, acaba ficando aquele bolo bem gostosinho, né? Então, eu tô usando esse parê de leite aqui, ó, com o fermento, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou colocando aqui até eu ver o ponto que dá, né? O ponto do bolo, ó. Vou colocando aqui, vou misturando, ó. O trigo já veio com o fermento. Eu não gosto muito desse trigo que veio com o fermento, não, gente. Mas, é... O que o meu marido vai comprar, ele comprou esse aqui, mas tá bom. Dá pra usar também, pra fazer o bolo, fazer as receitinhas, né? Isso aqui, lembrando vocês, que isso aqui não é bem o receito, não, gente. É um bolo, assim, rapidinho mesmo, que eu tô fazendo. Pra lá, já pra adiantar aqui, né? É... Já pra adiantar aqui, pra... Pra nós puxar na hora que eu chegar. Eu chego bem cansada, gente. Eu mando uns 20 minutos pra poder buscar lá na escola. E vou carregando a outra, né? E vou carregando a marinha. Vou e vou carregando a marinha. Aí eu chego bem cansada. Aí eu tô fazendo aqui já pra adiantar, né? Quero que eu volto com vocês. Ó, eu já untei a forma, untei só com óleo. E aí, aqui ó, bati, eu coloquei um copo de chocolate, né? Nescau, ó. Aí eu vou derrubar aqui, ó. Ó. Aquele bolo rapidinho mesmo, né, gente? Vou derrubar aqui, vou levar no forno. Acho que eu vou fazer uma caldinha pra colocar por cima. Pra não ficar aquele bolo sem graça, sabe? Ó. Pronto. Tá aqui. Vou levar lá no forno. E aí volto com vocês com ele pronto, gente. Aquele bolo rapidinho mesmo. Pronto, o bolo tá assando. Aí eu... Aqui, ó. O arrozinho já tá pronto. O feijãozinho, ó. Refoguei o feijãozinho aqui, ó. E fiz uma caldinha, gente, de chocolate pra não colocar no bolo. E aí o bolo tá quase pronto já. E aí daqui a pouquinho eu já termino o bolo também, graças a Deus. Já adiantei o almoço. A carne deu a carne pronta, né? Pra gente ir lá. Tá mais fácil. Oi, filha. O que que foi? Dá uma atenção assim pra ela aqui. Gente, ó. O bolo prontinho. Olha como que ficou pronto. E aqui agora, vou dar uma furada nele. Pra pegar, ó. Ó, filha. Deixa esse banquinho aí. Pra... Fofinho, gente. Fofinho. Pra ele... O chocolate entrar, ó. Por dentro dele. Colocar bem com o garrafo, ó. Aí eu vou pegar a faca e vou cortar ele, ó. Em pedaço assim, ó. Pra entrar mais chocolate, ó. Tá em pedaço assim. Não fiz o ele muito doce, gente. Pra... Por causa da calda, né? Então, não fiz o ele muito doce. Eu não gosto de as coisas muito doce. Né? Tem que ser aquele doce mais gostoso que a gente consegue comer. Porque, às vezes, a gente come alguma coisa tão doce, tão doce, que o estômago da gente começa até a embrulhar. Então, eu faço assim, bem menos açúcar. Como eu fiz a calda, aí eu faço com bem menos... Puso só um pouquinho de leite condensado. Até o restinho de leite condensado que tava ali. Olha, gente. Eu cortei o ele. Agora eu vou pegar a colher aqui. E vou tá espor rodando aqui, ó. O chocolate, ó. Fazer o chocolate aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Minha menina que vai gostar. Porque ela gosta dessas coisas, gente. Também essas coisas, gente. Eu não faço aqui direto assim, não. Eu sei que eu faço assim. Eu faço mais mesmo. É aquele bolo. Aquele bolo mesmo, só pra... Só pra tomar café mesmo. Aquele bolo simplesão. Você pede ali, vai e coloca o trigo, fermento, óleo, açúcar. Não é o sabor de alguma coisa. Ou limão, laranja, ou cenoura. Então, eu não faço bolo com calda. Isso é difícil fazer bolo com calda. Porque eu acho que ele fica bem mais doce, né? Ou seja, o bolo já tem açúcar. Você faz aquela calda com leite condensado. Aí fica mais doce ainda. Mas aí, de vez em quando, dá vontade de comer, né, gente? Porque a gente não tem nem ser humano, né? Dá vontade de comer aquele bolinho assim com a caldinha. Aí eu pego e vou e faço. Mas isso é uma vez ou outra, né? Não é direto, não. Não é direto. Porque eu tô querendo fazer um bolo molhado de coco. Tem bastante tempo, mas eu tô recrando pra fazer. Porque é muito gostoso aquele bolo molhadinho. Aquele bolo de coco molhadinho. Mas é muito gostoso, né? Quando a gente faz, a gente come demais. Então, assim, eu fico recrando pra não fazer. Porque aqui em casa, eu e minha filha, que gostam muito de doce. Então, é... Então, a gente fica recrando pra não fazer, né? Porque doce, né? Doce demais não é bom pra saúde, né, gente? Então, recrando. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ele ficou um pouco, assim, meio bagunçado. Mas é porque eu furei ele mesmo. Pra... Que o chocolate limpar, gente, ó. Olha pra vocês aqui como é que ele ficou. Tá vendo? Ficou desse jeitinho. Vou tirar um pedaço aqui. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Então, né, gente, ó. Ó, ficou bem bonito, ó. Vou tirar um pedaço aqui. Mas, igual eu já sempre falo com vocês. Não gosto de bolo quente. Na verdade, eu gosto de bolo no outro dia. Olha pra vocês verem como que ele ficou bonito. Ó. Ficou fofinho, fofinho. Massinho, gente, ó. Olha pra vocês verem. Ó. Ó. Olha pra vocês verem. Não tá quente mais, não? Porque eu deixo ele esfriar, né? Hum, hum. Olha. Hum. Muito bom, gente. Muito bom. Então, é isso, gente, ó. Bolinho pronto. E é isso. Já adiantei aqui o almoço. Aí, agora daqui uns 20 minutos, eu vou lá pegar a minha menina. Aí, tem que dar uma passada no mercado, comprar alguma coisa também. Mas, como eu vou carregando a neném, então é só assim. Tô precisando comprar papel higiênico. Aí, vou lá passar, lá vou comprar papel higiênico. Não vou comprar. Tem chocolate pra tudo, eu vou pecando. Não vou comprar mais nada, não. Vou comprar só um lenço umedecido que ela, quando ela acabou. E o papel higiênico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha pra ajudar o cara a crescer. Oi, princesa. Oi, princesa. Oi. Tá, a mamãe vai cuidar de neném agora, tá? E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida esperada de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.